Olá a todos e a todas, eu sou a professora Juliane Raimello e sou colina do Grupo de Pesquisa Ética, Política e Democracia na UNE Curitiba. Olá a todos, eu sou o professor Edmar Brígido e juntamente com a professora Juliane estou à frente do Grupo de Pesquisa Ética, Política e Democracia. E hoje nós queremos falar um pouquinho a respeito do nosso grupo e dos nossos projetos em desenvolvimento. E nada melhor do que os nossos pesquisadores para contar para vocês, então estão com a palavra. Nosso grupo de pesquisa nasceu em fevereiro deste ano e conta com a participação de 20 membros ativos. Nós nos reunimos virtualmente aos sábados pela manhã, a cada 15 dias. O objetivo do grupo consiste em estabelecer um diálogo entre a ética, a política e a democracia, promovendo uma aproximação entre disciplinas dogmáticas e propedeutas do curso de Direito. Uma das características marcantes do nosso grupo é a pluralidade, uma vez que conta com a participação de alunos de diferentes cursos, também diferentes níveis de formação. Além de alunos de graduação, nós temos também alunos de especialização, mestrado e doutorado, todos contribuindo e enriquecendo ao debate acerca de uma temática tão importante como essa. Cada membro do grupo está desenvolvendo uma pesquisa que, mais tarde, será materializada em forma de um artigo científico. Nós acreditamos que as pesquisas em curso podem trazer grandes contribuições para a comunidade acadêmica, além de preparar os alunos do Unicoletivo para a prática da pesquisa científica com qualidade. Nosso grupo conta com duas secretárias, a Rafaela Pacheco e a Tami Fonseca, além de uma equipe responsável pela comunicação com a comunidade externa via Instagram. No mês de outubro, nós realizamos o primeiro simpósio de ética, política e democracia do grupo. Contamos com a presença de convidados externos, que nos ajudaram a pensar o tema presidencialismo de coalizão. Nós acreditamos na importância da ética e da política como meios de fortalecimento da democracia. E, para isso, acreditamos na importância de criar espaços saudáveis para o debate. E, por isso, participamos desse grupo de pesquisa. Nossas palavras-chave são... Respeito Inclusão Pluralismo Debate Tolerância Participação Ética Política Democracia E esse é o nosso grupo de pesquisa. E convidamos todos vocês a nos seguirem nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram, no arroba gpepd.curitiba. Até a próxima!